Oi galera, boa noite. Ó, tô fazendo um vídeo aqui agora à noite que como eu falei bate bastante reflexo aqui durante o dia. Ah, desculpa. Então acho que agora à noite fica melhor pra dar uma olhada. Pessoal, eu queria agradecer muito, muito, muito vocês. A gente chegou a 3 mil inscritos no canal, tá? Passou de 3 mil e eu tava olhando hoje lá o... a questão de renda, essas coisas lá. Não entendo muito bem desse negócio não, tá? E 17 mil pessoas viram o canal o mês passado. Seria tão legal se todo mundo se inscrevesse, né? Mas eu não me importo com isso, tá? Tô super feliz. O canal começou com uma brincadeira há dois anos atrás, sem pretensão nenhuma, né? E eu continuo assim, tá? Posto os vídeos quando dá, aquela coisa toda, tá? Então muito obrigada, tá bom? E as perguntas conforme dá eu vou respondendo, tá bom? Então pode fazer pergunta. Claro que se eu souber eu vou responder, tá? E muita coisa também que eu não sei, não sou expert na coisa, né? Mas com os erros e acertos a gente vai aí se adaptando, né? Bom, galera, tá aí o aquário. Água tá super cristalina. Bastante gente no último vídeo que eu fiz pedindo pra mim fazer vídeo do lago que eu mostrei lá fora. Então no final de semana eu vou fazer vídeo do lago, tá? São dois lagos que tem aqui perto, como eu já falei. Vídeo das araras do meu vizinho, vocês gostaram, né? E dos cachorros, os pets que eu tenho aqui. Tem gente pedindo pra fazer vídeo deles. Eu acho que eu tenho um vídeo só dos pets no canal, porque eu não queria, assim, ficar misturando muita coisa, né? Porque esse é um canal de aquarismo. Mas, né, como vocês estão pedindo, eu vou fazer um vídeo pequeno, tá bom? Agora a noite fica mais bonito, né? Pra olhar, assim, o aquário. Ele não fica dando aquele reflexo todo. Já alimentei eles, então a água tá um pouquinho, assim, surja, né? Se for olhar aqui, ó, tá? Parece que não, né? Mas tá um tiquito de nada, tá? Os acarás, como eu já comentei no outro vídeo, teve até um inscrito que falou pra mim que isso aqui pode ser genético, né? Essas pintinhas que eles têm. Gente, então, repetindo, não é ictio, tá? Eles não estão doentes. Essas pintas, ó, que eles têm, se você olhar com uma lupa, é em alto relevo. Parece até que foi pintado, tatuado, sei lá. Quando eu comprei, a vendedora, né, a Karina, lá, agradecendo o pessoal do JK Aquário, aqui de Vinhedo, né? Ela falou pra mim que o vendedor que passou pra ela, falou que já era assim deles, tá? Então, assim, já tem mais de dois meses, mais ou menos, que eles estão aqui e não mudou nada, tá? Nem aumentou, nem aumentou, assim, mudou de tamanho, nada disso, né? Então, acho que é uma questão genética mesmo, tá? Diferente, né? Bom, os peixes estão mantendo, né? Como eu já falei. Teve uma seguidora que falou das coridoras, né? Gente, apesar do pessoal comentar que as coridoras não comem cocô dos outros peixes, o que que eu tenho observado? Eu tenho sete coridoras no aquário. Quando eu chego do serviço à tarde, às vezes tá com sujeira, assim, no fundo. Quando é de manhã, não tem nada. Simplesmente elas varreram, limparam tudo. Eu não sei se elas comem, ou se delas ficarem cutucando, acaba meio que enterrando no substrato, tá? Ó, mas que elas limpam o fundo do aquário, do substrato, elas limpam, tá? Dos sinodontes, que teve... Tô falando isso do último vídeo, tá? Porque teve bastante pergunta e as minhas perguntas estavam todas bloqueadas, então eu não tava conseguindo visualizar, daí hoje que eu consegui. Falaram dos sinodontes também, né? É que eu não vou conseguir mostrar, porque eles são... Então, assim, ó... Gente, os sinodontes, esse aqui é o sinodontes petrícula. Vamos ver se ele aparece. É aquele ali, ó, que parece um bagre, tá? Eu tenho seis no aquário, eu já tenho eles há quatro anos. Eles são da família das coridoras, de hábito noturno. Eu tenho uma barriguda aí no meio, que deve ser essa que tá aqui, ó, tá? Se não é ela, é o que os outros estão ali dentro desse tronco. E eles se adaptaram muito bem ao pH da água. O sinodontes, ele é de pH alto, tá? Até 8.0, bem alcalino, né? Esse aquário, quando ele foi montado, ele era de pH alcalino. E conforme ele começou a estabilizar, ele foi ficando neutro. Então, o pH neutro, todo mundo sabe, é de 6.8 a 7.2. Então, esse é o pH que eu tenho hoje, tá? E eu acredito que todos esses anos, né? Acho que são três anos já desse aquário. Eles foram se adaptando aos poucos as mudanças do pH. Eu não tive morte nenhuma. São peixes lindos, né? Se reproduzem assim, não é tão fácil de reproduzir. Tem que fazer toda uma... Colocar uma toca diferente, uns negócios aí. Mas isso eu não quero fazer, porque se eu tiver levino nesse aquário, vai virar alimento, né? Então, como eu sempre falo, eu deixo a natureza seguir, tá? Então, gente, eu sei que assim, nos comentários, às vezes as pessoas falam assim, olha, não coloca, não sei o quê. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? As críticas são muito bem-vindas. Mas assim, os peixes já estão aqui há anos, né? Três, quatro anos já. E já se adaptaram. Não que eu esteja falando que é para as outras pessoas fazerem igual, tá? É um aquário montado já há três anos, que se estabilizou aos poucos. Ele chegou no pH neutro ano passado, tá? E os peixes se adaptaram junto com o aquário, tá bom? Mas eu não estou recomendando isso para as outras pessoas. Por favor, fique muito claro isso, tá bom? Então, é isso. Final de semana eu vou fazer o vídeo lá dos lagos, tá? Tem um lago muito grande, enorme. Vamos ver se eu consigo mostrar as carpas para vocês, tá? Ó, sextavado, lotado aí de ampulárias. Logo, já está na hora de eu levar a ampulária lá para a loja de novo. E eu conversei com o Jefferson e com a Karina. Na verdade, foi com a Karina, que é a proprietária lá da JK Aquária, aqui de Vinhedo. Bastante gente perguntando das decorações que eu tenho. Todas as decorações são compradas lá. Eles têm site, mas as decorações não estão no site, tá? Então, entre em contato com eles, que eles mandam para vocês as fotos e mandam pelo correio. O helicóptero que eu tenho, que aparece nos outros vídeos, que muita gente fala bastante dele. Eles mandaram... Para onde foi mesmo, Fô? Fortaleza? Que ela mandou o aquário, o helicóptero? Se eu não me engano, foi para a Fortaleza que ela mandou. De uma pessoa que comprou, ela embalou e mandou, tá? E eles têm bastante coisa legal lá. E agora, em junho, junho ou julho, eles vão estar mudando de endereço a loja. E pelo que eu estou vendo, aí vai ser uma loja bem legal. Vai ter até um lago na loja, porque o Jefferson também trabalha com lago residencial. Então, quando eu tiver a loja pronta, aí já combinei com a Karina, a gente vai fazer um vídeo da loja. Ok? Gente, então é isso. Um bom final de semana para vocês. Final de semana não, desculpa. Uma boa noite para vocês. E aí, final de semana eu volto. E a gente vai fazer o vídeo lá dos lagos e das araras, tá? Mas muito obrigada aí pelos inscritos. Chegamos a 3 mil, hein, galera? Vamos demais aí se inscrever também, tá? Beijo, boa noite. Até a próxima.